Um evento desse na área de administração e na área de gestão que tem aplicabilidade tanto social quanto a parte realmente de empresas, ou seja, é uma relação bem ampla da administração, é uma coisa muito importante porque nós temos um custo muito grande para poder ir para um grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que a gente abre um leque, uma oportunidade para todas as outras instituições que virem participar de uma coisa da administração com profissionais do exterior, profissionais que são da FGB, que são da PUC, que são da USP, ou seja, nós trazemos pessoas realmente relevantes além de nossos professores juntos para fazerem debates e discussões. No contexto da Amazônia, falar de práticas e práticas que estão alinhadas a uma perspectiva de gerar retornos sociais e gerar o desenvolvimento sustentável dentro das prerrogativas do desenvolvimento sustentável, ela tem uma importância que tem uma magnitude considerável no contexto do espaço que nós nos propomos estudar gestão. A fórmula do sucesso não está legada ou deixada apenas à melhor forma de consumir. A gente trabalha a inovação no momento que a gente desenha os nossos produtos. Então, para isso, a gente vai ter que articular empresas, governo e sociedade civil. O consumidor é só uma pecinha desse processo.